Felicidade, brilha no ar O brilho que é o mar azul O movimento Ser Feliz, promovido pelo SBT Interior, chegou aqui no Lar da Velhice, um asilo de Arassatuba. E hoje, sábado, preparou uma festa com um time de primeira para levar momentos de felicidade para os idosos que vivem aqui. Vai ter música, boa comida, um cabeleireiro e convidados especiais. Mas antes da festa começar, o clima no asilo era de expectativa. Antes você via só na televisão, né? E agora? Agora eu tô vendo ao vivo, verdadeiro. Tá vendo ao vivo, verdadeiro. Pode apertar, ó, ver que é de verdade. É de verdade, opa. Olha, o doce tá cheirosa. É, né? Tem que ficar cheirosa, né? Tem que ficar cheirosa. Dudô, dá um abraço aqui, ó. A festa vai começar, tá? Daqui a pouquinho. Tá bom, tá. Você vai tá lá, vou dançar com você. Tá tudo bem. Você já apareceu na televisão alguma vez? Não. Então vai aparecer agora. Ai, meu Deus do céu, eu tenho vergonha. Ah, imagina, a gente veio te convidar. Vai ter festa daqui a pouquinho, lá embaixo. É. Você gosta de festa? Eu gosto. Então vai lá que vai ter cachorro quente, vai ter música, vai ter a gente. Ah, é? É. Que bom. Adoro cachorro quente. Ah, eu também. Seu Joaquim é o mais animado desse asilo. Onde é, mano? Você gostou da Rayane, né, seu Joaquim? Hein? Você gostou da Rayane, né? Aqui é lá? É. Olha lá. Tá dançando, olha. Tá ligando mão pra cima, olha. Olha lá, dançando. Olha, olha. Vamos parar de conversar e vamos pra essa festa? Você já tá conversando demais, né, Mari? De verdade. Então vamos pra festa. Você vai com a sua cadeira, né? Na cozinha, parte do que vai ser servido também já está pronto. Eu tava conversando com uma galera ali. Todo mundo diz que gosta de cachorro quente. Exatamente. Quer dizer, o seu papel foi fundamental, que foi fazer o cachorro quente. Foi fazer o cachorro quente. Meu Deus! Tá um aroma fantástico. Obrigado. Você é uma super cozinheira. Ah, faço o meu melhor, né? É. Então, diz que o seu melhor é ótimo. E dizem que o segredo de uma boa comida é fazer com amor e carinho. Exatamente. Tem que ter a pitada de amor, né? Então, além da salsicha, além do molho de tomate, além da cebola, você colocou amor aqui? Bastante. Acho que exagerei um pouco. Ixi, então tá uma delícia. O que é que faz a vida ser bonita? Hoje sábado está de volta direto de um asilo de Arasatuba. Agora há pouco você viu que os idosos estavam se arrumando para a festa. Mas agora chegou a hora de aproveitar. Os mais vaidosos já correram para cortar o cabelo. Seu Oswaldo foi um deles. Colocar bob. Quer colocar bob no cabelo? Colocar bob. Vai ficar igual a Dona Florinda. É, igualzinho. É do Chaves. Isso, igualzinho. Vai ficar mais bonito. Vai ficar mais... Vou ficar mais bonito? Vai conseguir ficar mais bonito. É danoso mesmo. Ai, danoso. Se eu vou ficar mais bonito, danoso. O senhor é bonito. É, eu não sou de jogar fora. Imagina, o senhor tem olhos verdes. É. Não é? É. Muito bem, agora só vai dar um trato no visual. Isso. Na festa conhecemos o senhor Napoleão, que foi professor de matemática. Tabuada eu sei. Ah, já é uma grande coisa. Tabuada já é uma grande coisa, né? Quanto que é 9 vezes 7? 9 vezes 7? Ai, gente, pera. 64. Ah, eu entrei, rapaz. Eu errei por 1. Ganhar podia valer um 9, né? Pelo menos. Quanto que é 8 vezes 7? 8 vezes 7? 56. Ah, você acertou. Acertei? Ah! E a festa, que já estava animada, ficou ainda melhor com a chegada de convidados especiais. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida por... A festa começou, olha aqui, já fui trocado. Ô, Dona Dodô, você me trocou pelo Mickey? Troquei. Trocou. Já seu Osvaldo, de cabelo novo, ganhou energia renovada para aproveitar a festa. Ficou certinho aqui do lado agora, hein? Vai arrasar, vai começar o bailão daqui a pouco. Vixe, eu vou dançar até sozinho com a minha sombra. Eu só confio em mulher com mais de 30. Ei, mas esse rapaz de barriga... Cada coisa, hein? Eu quero ver o senhor de cabelo cortado. Ah, cortado. Beleza? Beleza. Então vamos lá, vai começar o corte. Panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. E foi com o senhor Clarício que descobrimos a maior surpresa da nossa festa. Daqui a pouco você vai saber por que nos surpreendemos tanto com este simpático senhor. Quando o senhor apareceu ali, Clarício, todo mundo falou assim, olha lá o pé de valsa chegando. O senhor sabe dançar. Sei nada. Mas gosta? Mais ou menos. Eu quero ver o Clarício dançando. Você está saindo da festa animada? Muito animada. Está cansada? A próxima. Ixi, aqui é a próxima. O que você acha da próxima festa a gente fazer um bingo? É, é verdade, é. Achei ótima. Ótima. Boa demais. Boa demais. Muito boa. O senhor cortou cabelo, comeu, dançou? Pois é. O senhor chegou a dançar? Não. Não dançou? Não sei. O senhor é daqueles que fica observando? Ah, lógico. Eu gosto de observar as coisas para depois saber contar. E aí, Mariusa, gostou da festa? Gostei. Gostou mesmo? Gostei, muito boa. Você dançou? Não sei. Eu vi que você aproveitou mesmo. Que você não é só pé de valsa, que você também é cantor. Cantor também. Não, faz um barulho, né? Faz barulho. Não, mas canta bem. Para animar a turma, né? Mas é gracinha, hein? Gente, seu Joaquim eu levo para casa. Seu Joaquim eu comprei, meu. Ai, já comprou meu carro. Pessoal, enquanto está rolando a festa aqui em super alto astral, a gente vai para a central do telespectador e eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui do Lar da Velhice. É o seguinte, pessoal, a festa aqui vai continuar, mas o nosso tempo acabou. Você em casa pode acessar o nosso portal e assistir este programa ou programas anteriores. É só acessar sbtinterior.com. O nosso tempo terminou. Hoje, sábado, volta na semana que vem. E uma ótima semana para você!